Olá gente, Sabuga aqui. Vocês já devem ter visto muito vídeo meu fazendo Yad Brawler. Porém, nunca ensinei como faz isso. Então, vamos lá. Primeiro vocês abram o Google e pesquisam por Waze.gg. No caso, eu já tenho pesquisado. Depois disso, vão no YouTube. Deixei aqui. Vão no YouTube e pesquisam por alguma música que vocês querem. Não, calma aí. No caso, eu já peguei aqui o vídeo. E vamos agora copiar o link dele. Copiado. Pronto. Depois, vocês voltam aqui pro Waze.gg e pesquisam por qualquer brawler. Vou pesquisar aqui o main da Manu, no caso o Buzz. E vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Depois disso, vocês clicam em usar. Pula essa parte aqui. E aí, clica em colar URL. Hoje, já tá aqui. Pula de novo essa parte. Agora, vamos pra criações. Aqui, ó. Você tá processando. E quando terminar de baixar... Vou agradecer quando terminar, tá? Aqui, ó. Concluído. Agora, vocês podem até dar uma testada. Vamos testar do Buzz, vai. Como eu só agradeço. Tava sem som. Agora, vocês podem clicar aqui nos três pontinhos. Baixar. Aí, aqui, ó. Tem tudo certinho aqui. E vai em saída. Que aí vai tocar tanto o instrumento, tanto a vocal. Aí, eu já tinha baixado. Então, vamos baixar de novo, né? Depois, vocês abrem o tão amado. Tão inspirado capicute. E... Pulei um anúncio aqui. Que o anúncio me ama, né? O anúncio, ele tem uma bela relação comigo. Que toda hora ele aparece. Vai em novo projeto. É o que eu ensinei naquele outro tutorial. Que já vai aparecer aqui no cardzinho. Depois... Tá censurado aqui, né? Fazer o quê? Tá censurado. Mas, eu vou, por exemplo. Vou pegar esse fundo aqui. Daquele vídeo lá que eu ensinei. Tutorial. Tutorial. Aí, vocês vão aqui. Ah, aqui, ó. Adicionar áudio. Vai em sons. Aqui, não tem nada pra... Pra de privado, assim. Aí, eu coloco o nome do Brawler. No caso, eu vou colocar o nome do... Mendamanu. Que é o buzz. Agora, vamos taxar. Cheio de buzz aqui. Vamos taxar. Calma. No caso... No caso, eu já achei de primeira. Aqui, ó. Tá certinho aqui, ó. Aqui, ó. O problema do... Do... É que demora um pouquinho pra começar. Não sei por quê. Aqui, ó. Dá pra ver. Mas, se você for fazer isso, é só cortar. Sacaram? Sacaram? É só cortar assim e pronto. Mas, caso queiram. Caso queiram fazer moda. De colocar outro Brawler. Deixa assim. E aí, faz o mesmo processo que eu já fiz. Só que, se quiser, com uma música diferente. E agora, veja o processo que eu vou fazer. No caso, já tô fazendo aqui normal, então. Aqui, ó. Vocês vão aqui. Pronto, ó. Aí, vai tá aqui o dog e o buzz, por exemplo. Aí, tipo, sei lá, ó. Vamos testar aqui. O problema é que o som vai ficar alto, né? Não sei. Vamos arriscar. Vamos deixar o som baixo. Pra poder mostrar. Ó. Aqui, ó. Solta o som do paredão. Pronto. Quando você quer a parte que você não quer mais, corte o do primeiro Brawler. E vai no do outro. Aí, você corta o que veio antes dele. Aí, depois é só juntar aqui. Fica uma belezura. Pra quem entende capiculto. Isso aqui é muito fácil. Ó. Aí, olha como que fica. Aí, tira essa parte aqui. Aí. Aí, tira essa parte aqui do começo. E dê. E faz. Aí, edição. Fica por conta própria. Não quero mandar em ninguém. Não quero mandar em edição, assim. E ficou assim o resultado. Apenas ouço a melodia. Eu prometi, não vai se procura. Mais hoje não. Para de cantar. Ó, a tradição, ó. Só ouça. Nossa. Não, transição limpa. Não, não, não. Nossa, mas... Nossa, cara. Fica perfeito, cara. Eu amo a IA de personagem. Eu espero que o 8.gg nunca fique pago, cara. Isso é maravilhoso. Olha a transição, velho. Você me... Mano, incrível. Incrível. Esse foi mais um tutorial. Se inscreva e deixa o like. Agora, vou pegar um lápis mágico que eu vou desenhar.